Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Os bispos da Venezuela se pronunciam condenando a tortura e assassinato de um capitão. O nome dele seria Capitão Coberta Rafael Acosta Arevalo. O trama começou, digamos, no dia 21 de junho, quando ele foi capturado pela Direção-Geral da Contra-Inteligência Militar. Ele foi cruelmente torturado pelos capangas de Maduro, de regime socialista horrível, e somente oito dias depois veio a triste notícia. Além deste caso, também os bispos alertaram, pelo caso do jovem Rufo Chacon, que também foi torturado, ficando cego e desfigurado por conta de uma manifestação por causa de falta de gás doméstico. O Roberto Luquez falou o seguinte, abre aspas, É nosso compromisso como igreja que viu no rosto do sofredor de familiares e das vítimas a dor de nosso Senhor Jesus Cristo. Estas duas vítimas hoje representam os gritos de muitos outros cidadãos que foram submetidos aos mesmos padrões. E denunciou ainda mais, o desaparecimento forçado, a tortura, o tratamento cruel, desumano ou degradante, excessos policiais praticados para fins de investigação criminal, como meio de intimação, como castigo pessoal, como medida preventiva, como punição, ou para qualquer outra finalidade, contra os venezuelanos, são ações praticadas nas agências militares e policiais e estão acontecendo constantemente, como um segredo conhecido por muitos e que clama a nossa consciência. A igreja não está covardada, a igreja está denunciando, sem medo, este Estado socialista, que Maduro, junto com seus capangas, vem fomentando. E também perseguem a Santa Igreja. As pessoas lá na Venezuela, da Igreja Católica, estão sendo perseguidas. As pessoas estão vindo em massa para o Brasil, para outros países que não aguentam. Aqui no centro mesmo de São Paulo, tem muitos venezuelanos que estão refugiados. Até recentemente, um carro militar passando por cima de várias manifestantes patriotas, que se negam a aceitar o regime socialista de Maduro. Não há mais o que Maduro esconder, está torturando sistematicamente as pessoas. No caso de Rufo, os bispos falaram o seguinte, o uso desproporcional da força volta a deixar sequelas que não podem ser apagadas nessa família, um jovem formado, agora cego, desfigurado e sem vontade de viver, uma mãe traumatizada, que não tem apenas os direitos básicos para sua vida negados, mas também o de se manifestar, o de se queixar, o de não estar de acordo com esta vida precária que fomos submetidos pela má gestão pública, ou seja, o regime de Maduro. O silêncio não é uma opção diante desta catástrofe. E os bispos pedem para que nós rezemos por estas famílias. E assim vamos fazer, e também não nos calar, denunciar ao mundo o que está ocorrendo na Venezuela e os males que o socialismo, que o comunismo trazem para o mundo, para os países que lá eles se instalam. Fome, miséria, perseguição, tortura e também perseguição religiosa. Minemos também a todos aqui que apoiam, que se calam, que aprovam esse tal regime de Maduro. Movimentos também que apoiam esse tipo de regime, como a PJ e etc. Se calaram vendo o real resultado do socialismo, que é este mesmo. É o real resultado, é a apostasia da fé, é a tortura, a perseguição, as pessoas que vão contra. É tirar a identidade nacional do país. Exatamente isso. E pensamos que Nossa Senhora livre a Venezuela do comunismo. E abençoe esses bispos corajosos que defenderam Venezuela, seu povo e a Santa Amada Igreja. Maria sempre. Amém. Amém.